O documento com o teor da declaração feita na delegacia da Polícia Civil foi divulgado nas redes sociais no qual o declarante assumiu a responsabilidade por privar os dois meninos da liberdade e ter amarrado as mãos das crianças No último sábado um homem se apresentou aqui na delegacia regional assumindo a culpa de ter amarrado as crianças mas a polícia preferiu manter a identidade desse homem em sigilo Há notícias que eles teriam sido agredidos por pessoas populares, então tudo isso vai ser apurado Para e passo vamos também investigar a questão do suposto furto dentro de arrombamento lá no local que teria sido imputada essas crianças juntamente com o maior Vamos identificar esse maior porque aí existe também o crime de corrupção de menores se assim aconteceu Conforme as atribuições da Polícia Civil e diante de um requerimento enviado à delegacia pelo Ministério Público parte das investigações do caso dos meninos conduzidos para o distrito policial em uma viatura da Polícia Militar com as mãos amarradas será feita pela Delegacia Regional de Caxias Entre os pontos da investigação que cabe à Polícia Civil estão o furto que teria sido cometido pelas crianças e a divulgação das imagens publicadas nas redes sociais Música Música